Me chamo Aquispiniana, sou aqui da Aldeia Pará. Espera, espera, espera. Três, dois, uno. Aquispina, o nome diz, né? Aqui está na UAM. Bom, aqui é a área que vamos fazer. Ah, o... Ah, o... O nome diz, na UAM. Sou da Aldeia Pará. E é aqui que a gente vai estar oferecendo para ter a arena do nosso festejo. Perdevar o xamanismo, né? Isso é muito importante para nós indígenas aqui da aldeia. Ter reconhecimento, como trazer, o pessoal trazer, que não é indígena. Trazer o reconhecimento para a gente. E a gente também está conhecendo coisas com eles. O nome diz, né? Que está na UAM, eu moro aqui na comunidade Aldeia Pará. É aqui essa arena que vai acontecer o tecno-xamanismo. Que, bom, nós vamos fazer vendas de artesanatos, comidas típicas. Nessa arena nós vamos estar fazendo barracas separadas de comidas. E feirinha de artesanato separado das comidas típicas. Então, esse aqui é um espaço maravilhoso. Sejam todos bem-vindos na nossa comunidade. E... Só isso. Quer falar mais uma coisa? Não, tá bom, tá bom. Não, tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom. Agora eu quero... Ah, foi o primeiro! Foi o primeiro, eu não pague isso aí. Vai, vai, o outro, o outro, o outro. Bora, bora, bora. Bora, bora.